Música Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Misterioso Teclas, tamo aí pra mais um vídeo E hoje, vamos aí, eu vou ensinar pra vocês como tocar o solo da música Negra Chegando do Boy da Seresta Galera, música estourada aí, Boy da Seresta e o menor Nico, né? E é isso aí, vou ensinar pra vocês, pedi desculpa aqui no começo aí, eu fiquei tocando A mão ficou batendo no fone e ficou tipo, som alto, som baixo, som alto, som baixo Mas é isso aí, a introdução foi essa Galera, já me segue no Instagram, já segue o PH Design E já se inscreve no canal que eu vou deixar na descrição, beleza? Vamos lá, pra você tocar essa música, você vai precisar do kit do Boy da Seresta Que tá no Tubroid Music Vai lá no canal do Tubroid Baixo e volta pra aprender Os acordes da música são Sol sustenido menor Um dedo na tecla preta de cima do Sol Outro na tecla Si E outro na tecla preta de cima do Mi Esse som, beleza? De novo Depois desse acorde, você vai passar pro Mi Bemol Menor Um dedo na tecla preta de cima do Mi Outro na tecla preta de cima do Fá E outro na tecla preta de cima do Si E depois você vai utilizar os acordes que tem na escala Que é Fá sustenido maior E Dó sustenido maior Então vai ficar assim, ó E a vinheta Que a vinheta já tem no kit O legal desse kit é que a vinheta já vem nele, ó Você vai aqui em TAB, né? Quando você faz os acordes E vai em som de barra loop Vem aqui, ó Tá aqui, ó Nega chegando O nome da vinheta já tá no kit, beleza? Bom, galera Agora vamos passar para o solo O solo você vai usar esse instrumento Que se chama JP Super Sal Que tá no link O link dele tá na descrição Ele não vem no kit Busquei um instrumento que é mais Parecido, né? Ó o som dele Ó Beleza? Vamos para a primeira parte, galera Primeira parte, preste atenção bem detalhado Tecla preta de cima do Lá Tecla preta de cima do Mi Aqui, ó Do Mi vermelho Beleza? Ó Se você prestar bem atenção Dá para ver onde é que eu clico Então vamos lá Primeira parte é essa Tecla preta de cima do Lá Tecla preta de cima do Mi Vermelho Tecla Si Volta para a tecla preta E vai na tecla Mi de cima do Na tecla preta de cima do Mi Verde Beleza? De novo, primeira parte Segunda parte, vamos lá Vai pegar as teclas pretas Preta de cima do Si Preta de cima do Fá E preta de cima do Mi Nessas verdes, viu? Vamos lá De novo Duas vezes na tecla Si Uma na Fá Uma na Mi Volta para Fá De novo Terceira parte agora, galera Vamos tocar a primeira Junto com a segunda Depois a gente faz a terceira Beleza? A primeira Segunda Vamos para a terceira agora Terceira, tecla preta de cima do Dó O vermelho aqui, ó Tecla preta de cima do Si Verde E tecla Fá Vai pegar essas três teclas Então vamos lá De novo Dó Si Dó Ó Duas vezes na tecla preta de cima do Dó Uma na Si Uma na Fá Volta para o Dó De novo E a quarta parte agora A quarta parte Vai pegar a tecla preta de cima do Fá Não, de cima do Sol Quer dizer Fazer completo agora o Solo, galera Calma aí Vou já ensinar a quarta parte para vocês Vamos lá A quarta parte é o seguinte Tecla preta de cima do Sol Tecla preta de cima do Mi Vermelho Tecla Si E tecla preta de cima do Lá Verde Vamos lá A quarta parte Orou Observou Aprendeu De novo Última vez Bom galera É esse o Solo Vou passar rapidão aqui para vocês Sem o ritmo Vamos lá Aí começa de novo Não vou ensinar como colocar a vinheta para vocês Porque não vou negar que eu não sei Mas como vocês são muito inteligentes Vocês vão aprender Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpa se eu expliquei errado De alguma forma É isso aí galera Se inscreve no canal Deixa o seu like Até a próxima Tchau 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 Tchau